Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa, olha só isso A base do lado da minha aqui, galera, olha só, tem uma cidade de fundação ali, tropa, os caras tão trocando tiro, ó Tô aqui com 10k de sufuro aqui na mochila, tropa, tava farmando E olha só, tá, nossa senhora, os caras tão trocando tiro aqui até agora, galera Ali tem uma base gigantesca, tropa, gigantesca mesmo, a base, se não me engano, é 12x12, uma base muito grande, galera E a minha tá aqui, né, bem pequenininha Mas é isso, tropa, deixa os caras trocando tiro lá, né, tropa? Eu não vou me envolver na briga de gente grande, né, galera? Tô aqui sozinho, então vamos lá Ó, tava indo fazer cartão aqui na bio, galera, encontrei essa basezinha aqui, eu até achei, eu tinha certeza, na verdade Que era uma base boot, né, mas quando eu cheguei aqui, por que eu achei que era uma base boot, tropa? Porque tem essa árvore, que tá praticamente dentro da base, tá vendo? Geralmente quando tem essas árvores bugadas dentro da base, pode ter certeza que é uma base boot, tá? E essa aqui eu tinha quase certeza que era uma base boot, só que quando eu cheguei aqui, galera, tinha um carinha online aqui dentro, tá? Então eu descobri que era o carinha que tava fabricando a base Vamos começar a raidar aqui Lá, atira! Ó o medo, já tomou o raid de hoje Poxa, o que é isso? Ele quebrou Foi bem, liberando, liberando, 42, chute, 42, atira, respeitou o alfa, bem Já tomou o famoso, ó a estrelinha Galera, lembrando também, pra quem não entrou no servidor, é, mod que foi criado lá, tá, galera? É 5x, tá, o servidor tá insano, bem? Servidor solo, tá, tropa? Servidor solo valendo medalha, beleza? Servidor foi lançado ontem, galera, pra quem não entrou ainda, ó O nome do servidor é Play Alpha e a senha é 01-10-21, beleza? É, se é PC, tá, tropa? Se é PC não, é, comunite PC, tá? Pra quem não entrou ainda, dá pra jogar em PC, dá pra jogar em mobile, você escolhe, tá bom? Servidor tá insano, galera, tá lotado, o servidor tá muito top de jogar e é 5x, tá, galera? Pra quem não falei, eu acho que no vídeo de ontem, mas o servidor é 5x, tá? Bom, galera, agora eu vou levar esse vídeo aqui pra base e vou pegar as bombas, galera, eu vou rodar uma base que tá do lado da minha base lá, tá? Oxe, é pra entrar no carro, Platinosa? Entrar não, é colocar combustível 66, meu Deus do céu, eu odeio esse número, galera Praticamente tudo que eu vou fazer nesse jogo, galera, tudo dá 66 Se eu coloco 100 de resistência lá na Bill e eu vou fazer o cartão A sala roxa, quando eu volto, tem 66 de resistência no... 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 no gerador, né? Ok, é isso, Platinosa Bom, galera, eu trouxe uma dica pra vocês hoje também, como que você faz pra raidar de forma segura Galera, como que é raidar de forma segura? Pra você não perder bomba, não gastar bomba à toa e raidar pelo jeito certo, tá? Pelo lado certo Ah, essa aqui parece que já raidaram Bom, mas tá de steel por cima, né? A gente parece que tá de ferro aqui, por dentro, galera? Eu achava que tava de steel Ah, eu jurava que tava de steel, tropa, eu trouxe até trouxe aqui a 12C4, né? Mas se tiver de ferro lá embaixo... Se tiver de ferro aí embaixo, eu vou raidar por baixo, galera, tá de ferro Deixa eu dar uma olhada aqui, tropa Eu vou raidar essas portas aqui Tem que dar uma olhadinha direito, né? Primeira coisa, tropa, pra você vir raidar uma base Primeira coisa, antes de você raidar, você tem que ir lá na base pelado Se tiver, no máximo, uma pistola ou um revólver, você leva, tá? Só pra você bugar a mira na parede Ah, mano, Platin! Ó, aqui tem uma porta que tá de steel Vamos ver como é que tá aqui, ó Tem aqui o... o baúzinho de... o quadradinho de forja, né? Então, novamente, vai ter mais umas quatro portas Não, peraí, tropa, parece que não tem porta aqui, não, ó Parece que é tudo aberto, tropa, só tem uma porta Vou quebrar mais aqui, só pra ter certeza Ah, vamos! Como é que você faz pra raidar de forma segura? Tropa, primeira coisa, pega uma pistolinha, um revólver, alguma coisa E vai lá na base que você vai raidar Faz um cálculo de quantas bombas você vai usar, tá? Ó, essa aqui, galera Eu vou quebrar mais essa aqui só pra ter certeza, tropa Mas, aparentemente, não tem porta mais ainda da base, tá? Só tem essas duas portas Só tem essa primeira porta, tá? A porta principal Então, você vai lá, tropa Vai na base que você vai raidar Leva uma pistolinha, leva um revólver Pra você bugar a mira E faz os cálculos, galera De quantas bombas você vai usar, tá? Você coloca a fogueirinha ali pro lado de fora, tá? Eu já expliquei pra vocês aí no vídeo Pra quem não assistiu o vídeo, tá, galera? Só pode procurar os vídeos mais antigos aí Tem um vídeo que eu trouxe pra vocês A dica Como que você usa a fogueirinha Como que você faz pra travar o luxo, tá? Mas, segunda-feira, galera Segunda, não Terça-feira, eu vou trazer uma série pra vocês, tá? Eu vou começar a postar dois vídeos por dia, tá, galera? Um de manhã e um à tarde, tá, tropa? Fica melhor pra mim, galera Pra mostrar dois dias Ó, aqui, ó Como eu falei pra você, tropa Eu tenho só essa porta principal Eu achei que tinha mais três portas ainda Na base Não tem, só tem três portas Então, vou gastar quatro e quatro Quatro e quatro Vou pegar o gabinete pro Platinowski Então, galera Pra mim, fica melhor trazer pra vocês Dois vídeos de dez minutos Do que trazer um vídeo de vinte minutos, tá, tropa? Porque dá mais tempo editando, tá? Então, eu gasto mais tempo editando, tropa E é o tempo que eu fico no jogo, tá bom? É, e lembrando também, galera Que eu tenho muito tempo de jogo, tropa Muito tempo pra jogo mesmo Porém, galera Quando eu tenho que trabalhar Eu tenho que simplesmente sair do nada, tá? O alfa dá um pouquinho meio roubado Olha lá, o gabinete Falei? Platinowski, a base é minha, bem Falei pra você, né, tropa? Quatro e quatro E já era O gabinete é meu Mas se eu fosse pela parede Eu ia gastar cinco Pó branco a mais, só, né? Que dá doze e quatro É, quatro e quatro Dá doze pó blanco Pó blanco, ô meu Deus do céu Platin Já tomou as pingas hoje, Platinowski Final de semana, tropa Já sabe, o ralph O ralph, olha isso Então trava na língua, bem O ralph tá até travando a língua agora Porque a língua tá até dormecida, né, Platinowski Muita água amarela Platin Já bebeu hoje, Platinowski Se beber Não dirija Mas se beber, Platinowski Chame eu, bem Galera, falando um pouco mais também Sobre a atualização, né, bem A atualização ficou muito top, galera Muito top Tem um novo material, né? Tem a nova parede, galera A nova parede Quatro, agora cinco, né? Que é a de titânio, galera É muito top mesmo, galera Muito top Eu me apaixonei Pra aquela nova minério, galera Agora dá pra você fazer uma base menor E muito mais segura, né? E a bomba, galera Que você errada ela É muito mais difícil de achar E eu espero que continue assim, né, tropa? Infelizmente, galera Não sei se é bug, tá? Ou se o jogo realmente tirou Aquele novo carro, né, galera? O novo carro não É o carro que você faz Na garagem lá, né, tropa? Eu gastei dinheiro, né, galera? Eu comprei a... É o... O capuz, não? Como é que fala? É... Comprei a gabine do carro Comprei as rodas maiores Comprei bastante coisinha ali, galera Comprei o spray pra me pintar o carro também E aí fui fazer o carro no jogo Simplesmente descobri que o jogo O carro não tem mais no jogo, tá? Então não sei se é bug aí Ou se o Lash realmente tirou Esse carro aí do servidor, tá, tropa? Tirou do mapa, tá? Tirou no caso das contas de todo mundo, tá? Mas eu espero que não, né, galera? Eu espero que não Porque eu gastei dinheiro aí, ora Esses últimos dias mesmo Ontem, né? Gastei dinheiro comprando Essas novas rodas que eu falei pra vocês Essas rodas maiores Comprei a gabine do carro Pra ficar maior E aí simplesmente o jogo Simplesmente pega e tira do nada, né, tropa? Então é meio difícil, né? Mas enfim Eu espero que o Lash não tenha feito isso, né? Apesar que não é nada difícil, né, tropa? Como vocês sabem É Lash Day Bulls, né, tropa? Lash sendo Lash Se não for o Lash estragar o jogo Não é o Lash, né? Deixa eu só guardar aqui o Lash aqui, galera Vou voltar lá só pra ir pra base E lembrando, bem Se você não for inscrito no canal Bem, já se inscreve Deixa o seu like Não esquece de deixar seu like, viu? Deixa o seu comentário aí Que em breve eu vou trazer, ó Aprender o capacete Que eu não tinha aprendido ainda Próximo, ó Tinha que dormir justamente na porta Guardar o Lash no gabinete Nossa, tem bastante Lash até, hein? Colocar pra queimar tudo isso aqui já, tropa Fazer umas M4 já, né? Já aprendi M4 Agora voltar pra pegar o resto do loot, galera E já o Ipá também, né? Aqui eu ainda tava usando meu carro, tá, tropa? Porque o vídeo já tava gravado, tá? Mas eu arrumei o carro, galera Como eu falei pra vocês, né? Comprei aquela roda maior do carro E comprei também a gabina E a gabina não conseguiu usar, galera Ficou muito esquisito Ficou muito feio Eu achei que era menor Só que a gabina era gigantesca Tropa muito grande mesmo E eles tem que usar muito material, né? Tem que usar mais chassis Pra você colocar a gabina E ainda assim ela fica feia, galera Fica horrível E aí fica muito caro Pra você fabricar o carro depois, né? E aí eu comprei o carro Coloquei seis rodas, galera Ficou parecendo um gafanhoto, ó Ficou parecendo uma lacraia, né? Agora o Alpha vai ser o... Vai ter um carro da lacraia E uma lambreta, né, bem? Que o Alpha vai ser agora O manico da lambreta Vai chegar na base de platina Vai levar tudo, bem? Vai fazer virar farela A base de platina Platina! Olha o Alpha, bem Quando você escutar Barulho da lambreta Corre, Platinozki Corre Porque pode ter certeza Que é o Alpha na sua cola, bem Só eu ir pra esse aqui agora, galera Vou fazer cartão lá no aeroporto Tem uma outra bazinha também Que eu vi lá perto do aeroporto O cara tava fabricando, né? Então, chega lá Não sei se eu vou pegar o carro Já terminou a base Já upou alguma coisa assim Mas tem umas bombas aqui, né? Sobrou Tramontina Eixe Bugou Aí se eu fazer isso aí, galera Dá pra você usar muito Pra você farmar A rua inteira Só que é difícil fazer esse bug, né? Geralmente quando você não quer que faz Ele faz, né? Ah, tá do mesmo jeito ainda Eu acho que o cara tá aqui Eu tô Eu tava passando aqui antes, galera Eu tava fazendo cartão aqui em Harbo E passei aqui E esse cara tava fabricando a base Só que ele tava com a mochila lotada, galera Lotada de pedra Ele tava, se não me engano Com 28k de pedra E 26k de ferro, galera E aí eu peguei E matei o cara, né? E peguei o luxo dele E vem embora pra base Eu acho que ela tá aqui Todo servidor, ó E é um servidor padrão, né, galera? É civil Então não é tão fácil assim De você conseguir luxo, né? Como num servidor Blood Num servidor Fúria Um Fúria, por exemplo Que é 5x, né? Então num Fúria É muito simples, né, galera? Você quebra uma... Você quebra um sulfuro ali, ó Aqui você quebra um sulfuro Dá 120 No Fúria Você quebra um sulfuro Dá 600 sulfuros, ó É duas pedras que você quebrar Já dá pra encher a farm Aqui, ó Pra te dar dormindo Vamos lá, ó Tá com a mesma roupa que a minha ainda Platina Ó, bugou de novo Quebrou, beleza Ih, ó O gabinete tá aqui Oxi Ele deixou a porta de pedra ali E deixou o gabinete aqui Na porta de... Na parede de madeira Platina Usar a cabeça Platina Ó, novo minério Titânio Pra mim, galera Foi uma das melhores coisas Até hoje Que o do Leste trouxe, né? Tanto o... O minério Vou quebrar esse aqui também Vou quebrar esse gabinete Vou nem usar bomba não, troca Tem algum lootzinho no gabinete A gente já pega Já deixa isso aqui Entrar em DK Não vou nem ripar isso daqui Ah, tem 43 estilo O estilo é o que é o mais importante, galera Que é o que eu mais quero, né? Que é pra upar a base lá Depois eu vou upar a base inteiramente Pra titânio, né? Então já vai ficar bem melhor E é melhor aí, né, trol? Pra quem joga solo, trol? Pra quem faz a base menor, né? Então pra você fazer aí A base com titânio Muito mais top